O próximo que é o Mikeias Tio Chico E aí tio Chico Olá Mikeias Que saudade que eu tava das tuas lives Tio Chico Hoje mesmo, hoje de tarde no meu trabalho Eu vi um vídeo seu sobre a Zont Zont Sei lá o nome, é uma marca O senhor falou sobre a marca dessas marcas E eu achei muito legal Porque tem muita tecnologia embarcada Uma coisa que não tem Na Honda Não tem na Picolé de Chuchu Quer dizer, tem na Picolé de Chuchu? Tem, mas é raro ver muitos Tio Chico Eu tenho três perguntas pra você Sobre a Zont Que é, a primeira Ela vai vir pra cá Ou se ela tá aqui, eu nem sei Porque foi um bom tempo que eu não assisti suas lives A segunda Qual vai ser o preço dela E a terceira As marcas concorrentes estão sabendo disso E o que elas vão fazer Tio Chico, são essas três perguntas que eu quero fazer Muito obrigado Um beijo, Miquel E já pediram o segundo lote Sim, já estão sendo vendidas Dois O preço Muito provavelmente A maioria dos concessionários estão colocando aí Dois mil reais de ágio Que é o que eles chamam de frete Entendeu? Eles chamam de frete Mas é um ágiozinho É o frete mais um ágio De dois mil reais Tá? Por exemplo Aqui em Salvador A A R Que é a mais barata Que é 26.990 Eles estão vendendo A 28.000 Tá? É 27.990 28.990 29.000 É isso A R 29.000 28.990 E a T E a V Que são São mil reais mais caras Estão sendo vendidas A 30.000 Aqui em Salvador Tem lugar em São Paulo Que é um pouco mais barato Mas em geral No Brasil Está sendo vendido A esse preço Tá? 29.000 A R 310 E 30.000 Já com frete incluso A T E a V 310 Tá? O preço está bom Se vocês prestarem atenção Tem Titã 160 Sendo vendida no norte A 22.000 Não estou brincando Tá? 22.000 Então quando você faz um comparativo Relativizando A gente vê que realmente O preço está bom E é isso Entendeu? E se as outras marcas Já sabem Já sabem E isso O lançamento das ontes Abalou sim Ligeiramente o mercado Tá? Fez um pequeno abalo Não vou dizer que abalou demais Mas fez um pequeno abalo Principalmente no mercado Que é mais competitivo Do sudeste O mercado do sudeste Ficou bastante abalado Porque todas as marcas Estão concorrendo muito forte lá Bajad Honda Yamaha Agora a Zontes Raul Ju Todas essas marcas Estão brigando A Dafra Estão brigando lá No mercado do sudeste E nos outros mercados Norte Nordeste Centro-Oeste Sul A Honda tem mais Hegemonia Mas lá no sudeste A Zontes Ela chegou abalando Inclusive vendeu bastante Lá no sudeste E a distribuição Inclusive das motos É bastante Desigual A JTZ Ela privilegiou O sudeste Não dando muita ênfase Aos outros As outras regiões Mas eu vou fazer uma crítica Depois Sobre isso Eu vou fazer uma crítica Bastante contundente A JTZ Em relação a isso Não somente como Produtor de conteúdo Mas como nordestino Que novamente As empresas Elas acabam Beneficiando Empresas do sudeste E a gente não está falando Ah porque vende mais moto No sudeste Isso é conversa fiada Vende muita moto Aqui no nordeste Vende muita moto Nas outras regiões Também Então se Eles tem concessionários Que estão há Praticamente quase Trinta anos Juntos com eles Que são daqui do nordeste Como a Guimarães Motos E outras empresas Que também estão Há décadas Com eles Por que? Por que que vai privilegiar Somente aos parceiros Que são ótimos parceiros Do sudeste Então isso tem que ser Se é pra um É pra todo mundo Tem que ser dividido igual Aí a gente aqui do nordeste A gente acaba se prejudicando Não recebe a quantidade De moto que a gente quer E eu estou sim Defendendo meu patrocinador Porque a JTZ Ela beneficia Somente concessionárias Do sudeste E eu vou fazer um vídeo Sobre isso Isso por um lado É bom Por que? Porque vendeu tudo Gente Vendeu tudo É um sucesso Por outro lado Não foi dividido Da forma correta Teve concessionário Que recebeu mais moto E concessionário Que tinha a mesma capacidade De venda Eu não estou falando Ah mas esse concessionário Que recebeu mais moto Tem mais capacidade de venda Negativo Tem muito concessionário Que tem capacidade de venda E que não teve a mesma quantidade De motos liberadas É uma crítica que eu tenho que fazer Porque faz parte No resumo Vendeu muita moto Tá vendendo ainda E aproveita Quem quer comprar Aproveita Porque o último lote O primeiro lote Já está acabando as motos E eu não estou falando Isso de pressão Não É verdade Tá Tchau Tchau Tchau